Precisamos falar sobre sanidade Olá e muito bem-vindos de volta ao canal mais quentinho do YouTube E neste vídeo aqui, vamos falar sobre a sanidade durante a quarentena Girl, tá difícil, né? Antes, você acha que sabe o que eu vou falar, mas você não sabe Porque eu quero falar, na verdade, sobre a minha meta A minha metinha básica é chegar até os mil inscritos até setembro de 2020 Então, eu peço vocês, se vocês estão curtindo, se vocês estão gostando do conteúdo Se vocês querem compartilhar com outras pessoas, que façam Então, por favor, manda pros seus amigos, pessoas que vocês acham que também podem curtir esse tipo de conteúdo Se divertir, se distrair e sair com alguma visão diferente daquilo que você já tem Para pro vídeo Segurar a nossa saúde mental nessa quarentena tem sido um desafio, né? Parece que tudo que eu construí em 4, 5 anos de autoconhecimento Tem sido bem testado nos últimos meses Ainda se você, assim como eu, decidiu que 2020 ia ser o ano, o seu ano Então, assim, é bem desmotivador ter que mudar todos os seus planos E adaptar completamente tudo e todos os planos Para metas e coisas pra fazer dentro de casa Então, eu separei aqui algumas coisas que têm me ajudado a manter a minha saúde mental Durante esses tempos Stranger Things E são coisas que eu vejo que todo mundo tá procurando maneiras de fazer Meditação Meditação já faz parte da minha rotina há alguns anos Mas quando entrou a quarentena Admito que veio uma onda de medo, ansiedade, dúvida Que acabou me afastando bastante dessa prática Mas, no último mês, eu voltei Tcharam! E percebi o quão importante é Então, assim, eu uso um app chamado Insight Timer Se eu não me engano Que é maravilhaz Você viu o que eu vi ali? Maravilhaz E de manhã, a meditação que eu acabo fazendo é de afirmações positivas Afirmações positivas Que ela me ajuda a setar meu subconsciente Para ter um dia bem bom, sabe? E também parece que seta o meu humor e concentração para o dia Dá aquela gás de Eu consigo, eu posso Buscar pessoas do passado Outra coisa que eu tenho feito e que tem aquecido meu coraçãozinho É ir atrás de amigos e amigas do passado Na verdade, da minha infância, para ser mais específico E aí eu coloco o papo em dia Eu nasci, eu fiquei no Canadá até os 12 anos de idade Então, reconectar com quem ainda mora lá Que já está casado, já está com filho E que a gente acabou se afastando durante os anos Tem me dado uma onda de nostalgia, assim E é tão delícia e dá aquela sensação de uma saudade, assim, gostosa, sabe? E alegria de ver as outras pessoas aflorando na vida Acorde cedo Cedo Isso é algo que eu já estava fazendo antes da quarentena E que, na verdade, eu sempre fiz nos últimos anos Mas que no início da quarentena Parece que testou a minha boa vontade Como eu já tinha mencionado Quando entrou a quarentena, entrou uma onda de ansiedade De medo, de dúvidas, assim Aquela sensação generalizada que todo mundo estava sentindo E está sentindo E testou a minha vontade de acordar cedo Parece que deu aquela sensação de Ah, por que eu vou acordar cedo Sendo que eu nem sei o que vai acontecer com o mundo, né? Mas acorda Se força Se tenta Tenta se acordar Tenta, tenta Por quê? Porque quando você acorda antes Bem antes do seu horário de trabalho Ou de escola De faculdade Que seja Das suas aulas Você tem a chance e a oportunidade De fazer tudo Que tem que fazer Que tem que fazer ao longo do dia E aí, quando você faz tudo isso de manhã Você passa o resto do dia Trabalhando Ou nas suas aulas também Tranquilamente Sem aquela sensação Aquela cobrança interna De Ah, eu preciso Depois do trabalho Eu preciso fazer exercício Eu preciso ler Eu preciso isso Ou preciso botar aqui Netflix Faz tudo que você tem que fazer De manhã Experimenta coisas novas Eu particularmente Tenho virado Masterchef Tá? No último mês E aí de quem diga que não Mas assim Eu sempre gostei de cozinhar Mas porque eu sempre tava saindo Ou indo pro rolezinho Eu nunca dava tempo De eu cozinhar de verdade Experimentar Essa prática de verdade Então Com o tempo E não tendo pra onde ir Eu acabei me aventurando De verdade Na cozinha E também comecei a perder Aquele medo de Ah, eu não vou cozinhar Porque não vai ficar bom Cara, eu não vou saber Se ficou bom Se eu não fazer E tentar E experimentar E ver o que deu certo E o que deu errado Então se fica bom Ótimo Se fica ruim A gente come mesmo assim, né? Porque ninguém tá Sobrando sem comida Coloca tudo em dia Eu sei Assim como eu Você também Deve ter uma lista De afazeres Que você tinha que fazer Ao longo do ano Aproveita e faz agora Por que não? Se tem uma coisa Que eu fiz Que tem me ajudado muito A aliviar essa ansiedade Esse estresse É colocar absolutamente Tudo em dia Controle financeiro Investimentos Contas pra pagar Roupa velha pra fora Skincare Imposto de renda Notas fiscais Curso que eu comprei em janeiro Que eu não fiz até hoje Aí fiz Tudo isso tá 100% em dia Mais ou menos E sempre tem alguma coisa Que eu vou adicionando Na lista que eu tenho que fazer E quando você realiza E termina aquela tarefa Você dá aquela Dá aquela sensação De conquista De Caraca Consegui fazer Dá aquela gás Aquela sensação De que tá realizando algo É muito bom Muito bom isso Então faça Coloca em dia Se aventura Dentro de casa Eu criei esse canal No YouTube E olha Foi bem difícil Pra mim tirar do papel E finalmente fazer Mas eu criei a coragem E fiz Eu estou completamente Apaixonada Tem tantas coisas Que a gente pode Se aventurar em fazer Ou então A gente tem ali dentro O coração A vontade de fazer Mas a gente não criou Coragem ainda E isso te tira da rotina São coisas que a gente vai Te tirar da rotina E você vai se apaixonar Ainda mais se é algo Que você tá querendo Fazer tanto tempo E você nem vai ver O tempo passar Você não vai ficar pensando Na, né Desandamento da nação Então crie um blog Comece a vender comidas Que você manja fazer Oferece seus skills Como aulas Para outras pessoas Que também estão Com o tempo nas mãos E também estão Querendo aprender alguma coisa Você já pensou Que você tem uma habilidade Que alguém está querendo aprender Bom, gente Gente, isso são as sugestões Que eu passo pra vocês Que tem me ajudado E eu espero que isso sirva Pra alguém Ou para algo Se você não segue ainda Vai lá no Instagram Do canal E segue lá Fica de olho Nas enquetes Nas dicas E outras coisas Que acaba sendo Mais pra lá Do que aqui no canal E aqui Deixa o seu Like Pra ajudar na minha metinha De mil inscritos Até setembro Espalhe aí pros amigos Cante que me é Gente, é isso Beijos Até o próximo vídeo Tchau 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 O que é isso?